É o idioma mais falado do mundo, quando a gente considera apenas os falantes que tem essa língua como materna. Já no que diz respeito à segunda língua, ou a gente chama de língua estrangeira, né, a mais popular, não há idioma mais falado do que o inglês. E aí tem gente que acha que depois de um tempo é impossível aprender o novo idioma. E para quem sonha em ser fluente em inglês, a boa notícia, sempre é tempo para aprender. Aprender a falar inglês tem sido objetivo e prioridade para muitas pessoas desde cedo. Ana Laura tem só 9 anos e já se dedica aos estudos igual gente grande, mas ela tem um motivo todo especial para isso. Eu quero ser muito uma diplomata. É uma língua que eu gosto muito. Minha mãe é professora. E meu sonho é chegar lá na Disney falando fluente e poder entender tudo. Júlia também já começou a aprender o inglês. E ela tem o próprio método de estudo que faz o processo se tornar prazeroso e divertido. Eu assisto séries e filmes em inglês também com agenda. Eu acho que ajuda. Eu vi que você gosta de ouvir música, né? Dominar esse idioma pode trazer vantagens, inclusive possibilitar a chance para alcançar melhores salários. Os ganhos de você ser fluente em uma língua estrangeira hoje, principalmente a língua inglesa, o ganho social. Você pode, hoje com o advento da internet, você pode estar em vários lugares do mundo, em tempo real. Então isso abre oportunidades. A gente sabe também que nas últimas décadas, a educação no Brasil vem abrindo novas oportunidades para estudantes. Aqui no nosso estado a gente pode falar dos alunos do ensino médio que têm oportunidade de fazer intercâmbio. Nas universidades a gente também tem esses projetos que são muito importantes. E se dominar uma língua estrangeira, principalmente o inglês, é primordial. Para poder começar a almejar esses estados. Falando também na sua vida profissional, todos esses profissionais que têm no seu currículo a língua estrangeira, principalmente o inglês, eles têm acréscimo salarial, eles têm mais oportunidades. Então são muito mais portas que se abrem. E ó, quem tem vontade de aprender essa língua estrangeira precisa ter paciência e entender que não é uma tarefa impossível não, viu? Eu digo para os meus alunos, se você realmente tem vontade, se você gosta, nunca é tarde demais. Sempre há tempo de você adquirir essa língua e conseguir se comunicar fluentemente. Primeira coisa é trabalho árduo, né? É entender que essa língua é uma construção e a gente precisa viver a língua diariamente, nas pequenas coisas. Não se prender à gramática, não se prender a expressões que a gente aprende no livro. Coisas fechadas, a gente precisa realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. E entender que o inglês é uma língua viva, ela não é só aquela língua que está nos livros. É importante a gente ouvir música, a gente assistir a comerciais, filmes, tudo que a internet nos oferece com mais facilidade hoje em dia. É isso, a limitação quem coloca somos nós, não é? Sempre há tempo de realizações e eu digo sempre que vai chegar uma época, hoje em dia, se você não sabe mexer com computador, você já é considerado até analfabeto digital. E vai chegar uma época em que falar inglês ou ter uma segunda língua é indispensável para um currículo, tá? Então se antecipar aí no tempo, já matricula o filho. E se você é adulto e tem esse desejo, acredita e vamos embora. Deixa eu falar aqui do tambal.